Bom dia gente, agora são exatamente 5 e meia da manhã Eu tô de saída aqui pra ir pra serra, mas a galera Não sei qual é a serra, se é a da mala, eu espero que seja a da mala Ou a do moleque, já tô pronta aqui E encontrar com a galera ali né, e o sol amanheceu, vou mostrar aqui Seu dia tá foda Tá galera, tô comendo pão Comendo pão seco, o pau do Thiago uma hora dessa Mas o bom é ver o sol nascer Mas falta a outra galera ver o vinho resto E nada, tudo dormindo E nós estamos longe ainda da serra E aí Thiago, você tá de boa? Eu também morrendo Ai ai Tá muito é quente Hein? Eu também quero não ser pra ressaca Tomei na metade ainda e já tá longe pra caralho, já tá todo mundo morto ali Ou não Hein? Beber pão vim por uma trilha na serra O negócio não é bom não O negócio é que eu tô indo pra caralho Eu tô indo pra caralho, já tá todo mundo Eu tô indo pra caralho 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 Olha o cenário aqui Olha o cenário, o córrego aqui passando Eu tô indo pra caralho Eu tô indo pra caralho Eu tô indo pra caralho O que é isso? Amém. 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 Olha só o dar a volta. Meu Thiago. Quem está perdido é nós. Eu estou muito achado. A lua está ali. Uma floresta dessa. Os caras estão sentando lá nos panos. Olha o cânio ali. Olha o meu estado. Vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 CERVEJA CIDADE NO BRASIL CERVEJA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL